MÚSICA Cabinho no fundo, alemão bateu, canhoto! GOOOOOOOL! Do campo, Mourão, canhoto! Jogadaça do campo, Mourão, recuperação de bola pelo meio! Venceu a marcação! E o canhoto tava lá pra cutucar pro fundo da rede! Mais uma vez pra você, o passe no canhoto! Bola pro fundo da rede, abre o placar do time da casa, 1 a 0, Campo Mourão, Gustavo! Uma grande triangulação do ataque do campo, Mourão! A bola chegou até o Hernandes, lá pela esquerda, cruzou de primeira! Canhoto muito bem posicionado em cima da trave, abre o placar e faz a festa das torcidas da casa! Cortou o André, a bola sobra no Hernandes, de cabeça pra canhoto, de cabeça! Lindo lance! GOLAÇO! GOOOOOOOL! 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 Do campo, Mourão! GOOOOOOOL! Um golaço! GOOOOOOOL! 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 Bela pintura aqui no ginásio da UTFPR! Amplia vantagem! Mais uma vez pra você, passes de cabeça! A bola chegou no Fabinho, que girou! Gol de volei, a bola tocou no travessão, foi morrer no fundo da rede! Nada pode fazer o Thiago! Que golaço do Fabinho, Gustavo! É, a bola ficou girando no ar ali, troca de passes pelo alto! Quando pingou na frente do Fabinho, não pensando as vezes, girou batendo forte! O Nourinho de longe, esporte no Canhoto, volta no Canhoto! Contra-ataque, a chance do 3º, bateu pro gol! GOOOOOOOL!! GOOOOOOOL! Do campo, Mourão! Canhoto! Avasalador do jogo, a equipe vai lá na Enes! Não perdoa! Recupera a bola! Vai ao ataque, marca mais uma vez! Para você a recuperação do Canhoto Roubou a bola pelo meio, partiu sozinho no contra-ataque Tirou o gol com categoria do Thiago Mandou para o fundo da rede Bola para David Lançou no ataque e para o gol Gol do Campo Mourão David E a galera vai para a torcida Comemora Golaço surpreendendo o Thiago Campo Mourão Amplia a vantagem, deu bobeira O sistema defensivo do Corinthians Mais uma vez para você Lançamento do David Desviou de cabeça O Luiz Fernando, mandou a bola para o fundo da rede Nada pode fazer o Thiago Na frente o Campo Mourão Gol foi do David Não viu o descuidado do Campo Mourão O Nenei e o Thiago não se entenderam Campo Mourão, goleia 4x0 Falta perigosa, permanecer no Corinthians Partiu o Matheus Sai da bola Quem vai para ela é o Café Bateu direto para o gol Gol Do Corinthians Café Jogadaça ensaiada Deu tudo certo Na cobrança de falta O Café ameaçou A barreira abriu Ele bateu para o gol Fundo da rede Jogadaça ensaiada do Corinthians Para descontar no placar É, foi muito esperto o Café Ele ameaçou o passo para o Murilo Viu a barreira abrir Aproveitou o espaço Mandou para a rede Desconto o Corinthians 4x1 Partiu para a bola O Batalha, ele cuzilou na gaveta Desconto o Corinthians Marca o segundo, Gustavo Bola parada Recolocando o Corinthians Na partida Desta vez o Henrique Rolou para trás O Batalha Pegou bem na bola Mandou no alto Sem chances Para o David Desconto de mão Cada dois Marcação para cima dele Fica sem opção Acha o Café Corta o sistema defensivo Hernandes Para o gol Gool Do Campo Mourão Hernandes Várias oportunidades Ele teve para mandar Sem goleiro Desta vez não desperdiçou O Camisa 30 Jogada de escanteio Recuperação do Hernandes A bola viajou Viajou E foi morrer no fundo da rede Amplia vantagem Marca o quinto A equipe da casa, Gustavo A gente destacava O Hernandes é muito bom Neste chute De longa distância Para a meta vazia Roubada de bola Do Campo Mourão Chute preciso Do Camisa 30